Caralho A terra que brinda, que linda é Todo o dios que usará de cortado cruzó No fiel, un sombrero, un charro boteó Un hueco formó las escuelas con lunas e estrellas E assim, a minha terra vestiu Ai, que alegre, que bonita é minha terra Que bonita é minha terra, que bonita, que bonita é Que bonita é minha terra Que bonita é minha terra, que bonita é minha terra Deus se formou para ser em profundo do mundo Te enviou bendições de triunfar Ai, carai, carai Que bonita é a sua terra, que bonita Te enviou bendições de triunfar Que bonita, por favor, se duele Que eso duele, Tiago, que eso duele Pero si es que es la única forma de que el paví les venga Deja de ligar y busca de trabajar, va Voy, voy, solo no entiendo por qué Gabriela sigue pasando de mí Venga, cariño, yo tengo cuidado A ver, las mujeres de ahora, como yo Nos gustan los hombres centrados y sobre todo muy... Trabajadores ¿Eso es? No sé, solo me gustaría que se fijaran más en mí Tiago, en lo que te tienes que fijar es cómo voy a utilizar las copas y no limpiar todo esto Capiche? Voy, voy Venga, para rato que se rompió Ay, mi tía, tiene una cantidad de mariposas en la cabeza, pero... ¿Yo qué le hago? Si es que le hago muy buena gente No como otros que andan por ahí Buenas tardes, queridos vecinos Hablando de fin de Roma ¿Cómo se encuentra mi pueblo hoy? ¿Quién me ha echado de menos? Ay, doña Dolores, por favor, dígame que usted sí que me ha echado una amiguita en falta Me le digo una magna de la nanuta, no lo sabía de darlo Ay, me siento lindo en el pesto La verdad es que no entiendo por qué se empeña tanto a resistirse ¡Eh! ¡Que vente con ese menso! No quiero ser maleducado Pero es que su belleza me descubrienta tanto que no puedo estar aquí ¡Que vente con ese menso! ¿Qué? Pero pero ¡pero pero! Por un poco, por un poco Ay, doña Dolores, ó inviting un poquito conmigo ¿Qué hace? No veo usted que estamos trabajando Aniñando tú siempre en medio No jueve A los ojos de mi cara Le vi a ton en un campado Por no ver las cosas raras De ser e arrivando salado Por no, por no ver las cosas raras De ser etivando salado Que te político y nos impara Por un poco, ¿s Brand? Poropopo, poropopo Pelo Pelo Pelo, poropo, poropo, poropopo Gente, o artigo sempre sabe como é o ambiente Ai, nós não percebem, você não sabe bem, mas desafiando um bocadinho co comigo Eu me agradeço mas eu estou muito ocupando Ah, não, antes desplazou e depois te 와 V WAT? V tv, v tv, vkl Coropom, corre upam, corre upam, corre upero Coropom, corre upam, corre upom, corre upero Coropom, corre up puedo Coropom, corre upero Coropom, correupero Coropom Coropom Ay, doña Belori, sempre é um luxo bailar com vocês Não me gosto também, só 건� landars Isso sim, no local tem uma amiguita de cuidado, que eu digo porque os arriesgais a perder clientes. Perder clientes. Olha o seu rededor, olha quanta gente que temos por aqui. Clientes honestos, que pagam suas deudas, não como outros que cada vez que se passam por aqui acabam um barril de cerveja. Vamos ver, mediometro, aqui quem te adobre a licenciatura? A propósito, agora que me acuerde, eu veni a cobrar a renda deste mês. Mas deve haver um erro, porque há dois semanas eu pagarei o adelanto de dois meses. Pois é, não é tudo certo, porque já irá aí com retraso. Isso quer dizer que quando me paguei estamos em paz. Então, venga, saca o dinerito e depois vou colocar uma cerveza. Ah, por certo, não sei se sabeis que agora o povo está passando uma mala época. Assim que o alcalde decidiu subir ao seu imposto mil pesos mais. Como? Mas se apenas temos para comer, como vamos sobrevivir? Bom, não se preocupeis, que os ajudarei. Vosotre ponerme a cerveza e a pago. Al menos a primeira. Isto é demasiado dolor, aguanto mais. Não se preocupeis, por favor. Teniente. Teniente. É que se me acaba de ocorrer uma coisa que tenho uma melhor alternativa para um paladar tão... ...exquisito como o seu. Tem que provar a tequila. Bom, sem dúvida, é a melhor tequila que há provado em seu vida. O eu fiz com minhas próprias mãos. E com muito, muito amor. Bom, se lhe achou com suas próprias mãos e com muito amor, tem que prová-lo. Boa leitura. Mas você vai provar comigo. Bom, muito obrigado, Laura, mas estou muito preocupada como já lhe achou antes. E insisto. Não vai deixar aqui a um homem só tomando tequila. É. Seria muito grosero por sua parte. Você sabe o que eu digo? Que me tomo uma. Claro que sim, ela já dá uma jarritada. Ah, sim, 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 sim. Isto pinta muito mal. Se é uma coisa que doña Dolores aguanta menos que as autoridades. É o seu alcohol. Salud. Salud. Sempre é um gosto de brindar com vocês. Vem, vem, vem. Ten um plano. Vamos aproveitar esta ocasião para recuperar o dinheiro. Tanta, pi Sherry vai...... Ah, quase assim! Isso. Porrascita da tequila lhe dá um tremendo uns rãs na Mãi. Quando eu pensei que é que tem... Ah... Al é бывando? Para não fazer assim se renovam esta crueldade da Neon qualité. Oh cabelo, siellä. Shih! Porrascita da tequila lhe dá um tremendo update de �ë. Mãe minha, sempre estive com a filha. Agora mesmo se me acorda de ser rei, me lavo com a filha. Ai, 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 ai. Por esse querer, por esse querer que acer. E o meu destino me odio para sempre amarecer. Vamos lá. Tepila, Tepila! Aaaa! Na mevoimezco, eu quero me aguardar aqui E viz mía por la hora tera distingue Todo lo bebi E o que acontece? Você está muito listo, não? Vem, suelta o dinheiro. Que o suelte! Assim se faz. Doña Dolores, foi um prazer estar com você como sempre. Até a vista! Vamos dirigir. Agora vem! E agora vem uma Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL